Olá, seja bem-vindo a mais um Crospe no ar. E hoje a tendência de seguir o modismo entre os jovens é muito comum. Isso inclui o uso de aparelhos ortodônticos irregulares. São os famosos aparelhos piratas, que na verdade prejudicam e muito a saúde bucal. O problema não é novo, mas sequer a tensão. Por isso, o Crospe contribui com a fiscalização da Prefeitura e subprefeituras de São Paulo que apreendem produtos odontológicos irregulares, inclusive na região da 25 de março. Só para você ter uma ideia, no primeiro trimestre desse ano foram geradas 94 apreensões desses materiais na região. E se você tem alguma denúncia, entre em contato conosco através do aplicativo do seu celular ou pelo site do Crospe. O link está aqui na tela. Obrigada pela sua atenção e até a próxima!